E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo para o canal aí, como está mostrando para vocês aqui o procedimento do talhão que nós vamos fazer para plantar salsa. Coloquei um vídeo no canal fazendo o canteiro aí, mostrando para vocês levantando os canteiros. E agora nós vamos começando a sortar a mangueira em cima dos canteiros aqui, vamos estar compartilhando com vocês aí. Aqui já começamos, já tem os canteiros prontos aqui, começando a sortar a mangueira por cima do canteiro. Aqui nós fizemos um processamento de a nova linha de cana aqui, porque colocamos cana de 50, aí ó, furemos cana, mostrando para vocês aí ó, coloquemos as torneirinhas no cano de 50. Aqui nós usamos um cano aqui mais fino né, de 1 polegada, aí nós, esse aqui é uma rede de cano tudo de 50. Aí nós estamos, já furemos tudo, as torneirinhas no jeito já ó, e estamos sortando a mangueira aí. Mais um novo prantil de salsa aí, aí ó, esse é o processamento, ali na, aqui tá tudo furadinho ó, aqui nós vamos sortar, acabar de sortar as mangueiras, para quem ainda tem processamento. aqui tá o rolo de mangueira, né, estamos sortando, vou mostrar para vocês sortando aí também. Olha aí ó, vocês acompanham a nós aí, novo prantil de salsa aí, porque aqui nós não usa expressor né, nós não tem o sistema aqui, nós mexe com caixaria né, então aqui é tudo no gotejo. Mas depois, mais para frente, nós vamos colocar expressor para molhar a folha né, que quando precisar colher, quando tiver a colheita grande, bastante, é, tirar bastante massa, aí vai ter que colher no dia inteiro, no sol quente. Aí a gente tem que ter o expressor para molhar a folha, para colher no sol quente. Por enquanto nós estamos, mas independente de expressor, nós vamos fazer o processamento do molhamento no, na, no gotejo. Porque economiza mais água né, e, e a expressora é só para mais, é para, para molhar a folha. Esse processamento de, de, de molhar no, 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 no gotejo, ele, molha ligeiro, molha no pé da planta. É, e, e aí economia da água né. Mas, e aí o expressor é bom porque, é, pode colher qualquer hora do dia né. Aí molha por baixo, dá uma molhadinha na raiz, e aí joga, liga o expressor, dá uma molhadinha na folha, para colher qualquer hora que quiser, debaixo do sol quente. Os canteirão de, dão uns, mais ou menos uns 60, 60 metros de canteiro. Aí nós estamos colocando aí, quatro linhas de, 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 de mangueira em cada, cada canteiro. Para vocês verem aí ó, mostrando para você aí ó, quatro mangueiras em cada canteiro. Aí nós furemos cana, coloquei umas torneirinhas tudo arrumadinho ó, tudo no metragem certinho. Olha como vai ficar chico ó, quatro mangueiras em cada, cada canteiro. Depois nós vamos dar uma alinhada nessa tudinho certinho aí, e nós vamos mostrando para vocês aí, passo a passo com nós. Vamos fazendo aí. Vamos ajeitando e vamos mostrando para vocês aí, fazendo um vídeo para vocês aí. Beleza pessoal? Vou mostrando para vocês aí o procedimento. Beleza pessoal, mostrando para vocês aí ó, ele tá meu filho puxando mangueira lá ó, olha ó, o rolo aqui tá, se enrolando ó, ó, tudo mesmo tá puxando mangueira aí, tá acompanhando a nós aí. Seja que há dúvida, deixa no comentário aí, nós vamos respondendo a vocês da melhor forma possível aí. Aqui a mangueira Netafim, mangueira, a marca das melhorzinhas que tem no mercado né, tem mangueira mais melhor aí, só que é muito mais cara né, então essa aqui das, das mais fraquinhas, essa aqui é das melhores aqui né, da Netafim. Chegou lá no final, beleza pessoal? Aquele que gostar né, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe. Segue nós aí, segue nós aí, novidade para vocês aí pessoal. Aí nós vamos postando para vocês aí, o procedimento do, que nós vamos fazendo aqui no talhão e para o plantio de salsa. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau.